MÚSICA MÚSICA Vocal, vocal, please, vocal MÚSICA MÚSICA Thank you MÚSICA 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 O que você fez? Você fez isso? O que fez? Fisht-fri? Não? O que você fez isso? O que você fez isso? Eu sei que você fez isso. Eu sei que você fez isso. É ou não? Sim. Se você fez isso. Como você fez? Você fez isso. Como você fez isso? Então, esse É... Quando ele fez isso, que ele fez isso, que ele fez isso. Quer isso? Você só quer ouvir? Você quer ouvir o senhor? Não é? Não é? Não é? Não é?